E aí pessoal, tudo bom? Meu nome é Eric, eu sou Wesley, pessoal, nós estamos na Cervejaria Lobos. Estamos aqui para degustar duas cervejas que fizemos para o Clube do Malte, no Gear Pack, e vamos degustá-las agora. Estamos aqui com a Summer Hops, hoje eu vou falar um pouco sobre ela aqui. Podemos ver que a cor dela é bem amarela aqui, puxando um dourado, está bem cristalina, está com uma cor linda. É o seguinte, vamos ver primeiro o aroma dela. O aroma da cerveja, que por levar um dry hop do Lúpulo Mosaic, traz notas de frutas, como tropicais, frutas cítricas, puxando uma manga, até mesmo um pêssego. Vamos para o sabor. O sabor da cerveja retorna a mesma coisa, as frutas, porém, traz um leve amargor, se destaca. No final, o retro gosto traz as frutas também, e o drink aditivo dessa cerveja, que está muito alto, está muito bom. Está bem, a carbonação está média alta, está bem gostosa. Bom, pessoal, estamos aqui com a Pina Sour, onde a proposta dessa cerveja foi com que a gente trouxesse a mistura, trouxesse o drink Pina Colada para a cerveja. Essa cerveja, ela conta com uma adição de abacaxi e coco. A coloração, como vocês podem ver, é amarela, um pouquinho mais turva. A espuma dela tem uma média para baixa formação. E vamos agora analisar o sensorial dela. No gosto, predominante, abacaxi. No aroma, nós temos muito coco. Se você tomar a cerveja com o olho fechado, você não diz que é uma cerveja. Na verdade, você não consegue nem diferenciar de um drink uma cerveja de tão legal que ela está, galera. Muito boa. Bom, galera, vou falar um pouquinho sobre a motoneta. Então, essa é uma cerveja que a gente pensou quando foi criar a receita da cerveja e a concepção da cerveja como um todo. A ideia inicial era a gente fazer uma lager, mas não mais uma lager. Então, a ideia foi fazer uma cerveja um pouco mais maltada, explorar um pouco o lado do malte na cerveja, fugir um pouco do comum que a gente tem aí, de inúmeras lager no mercado. Porém, não fazer uma cerveja que tivesse muita rejeição, no sentido de que fosse uma cerveja fácil de beber, uma cerveja para o dia a dia, uma cerveja que você consegue beber várias garrafas. Então, a ideia inicial, acho, da cerveja foi essa, foi essa pegada. Então, é colocar personalidade na cerveja, colocar sabor, colocar um diferencial, mas não perder drinkability, realmente não ter rejeição. Então, a cerveja no sensorial, o que a gente vai sentir dela? É uma cerveja que a gente vê pela coloração dela, que ela já tem uma coloração âmbar, e essa coloração vem do malte, dos maltes tostados que a gente usa. Ela tem aroma de malte, a gente quando fala malte, que aroma que tem malte? Eu acho assim, malte para mim tem aroma e sabor de malte. Então, a gente pode, de repente, achar ali alguma coisa de casca de pão, de toffee, um pouquinho a coisa de caramelo. Mas, para mim, eu acho que essa é uma cerveja que você pode experimentar, e você pode entender realmente o que é um sabor e um aroma maltado. Então, é bem presente no aroma e no sabor mais ainda. Então, é legal a lager, a fermentação em uma temperatura mais baixa, esse tipo de levedura lager, é uma levedura que é muito mais neutra. Então, você consegue realmente evidenciar muito mais, no caso aqui, o protagonista da cerveja, que é o malte tostado, que são os maltes especiais. Então... Cerveja leve, super leve, super fácil de beber, mas extremamente saborosa. Tem um aftertaste que fica muito legal na língua, você sente depois de você beber. Acho que assim, toda essa característica do malte tostado que eu estava comentando anteriormente. A cerveja ficou deliciosa. Então, galera, eu vou falar agora da mojito sour. Essa cerveja, assim, ela foi inspirada no drink, né, que é o mojito. Então, basicamente, assim, o que o drink ele tem? Ele tem... Ele é feito com açúcar, hortelã, limão e rum. Normalmente é usado água com gás. Então, assim, a inspiração... Eu acho que ficou bacana, assim, ficou fácil da gente trazer o drink para a cerveja, porque a cerveja já tem gás, né? Então, a gente usou um açúcar para dar a... Assim, a trazer a lembrança do rum, né? Porque o rum também é feito com cana de açúcar. E hortelã, muito hortelã e, basicamente, a casca do limão. Então, assim, a sugestão nossa é que seja consumido com uma rodela de limão e gelo. Então, ficou extremamente refrescante, super refrescante. Tem a acidez da sour, da base da sour, né? Então, essa acidez, ela combinou super bem. Se sente muito bem o hortelã, como no drink, né? A gente tem que sentir, super fresco. E o fato da gente cortar uma rodela de limão, colocar junto no copo, traz mais frescor, mais refrescância, assim, e fica super legal. Principalmente no calor, né? Nosso finalzinho de verão aqui fica bem legal. Eu tenho certeza que todo mundo vai gostar. Valeu! Tchau, tchau.